O Decanato de Assuntos Comunitários da Universidade de Brasília criou em abril deste ano a Diretoria de Atenção à Saúde. O objetivo é traçar estratégias e medidas para a saúde e qualidade de vida da comunidade universitária, atendendo a estudantes, professores e técnicos. Nós terminamos de estruturar a Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária com três coordenações de prevenção, promoção e saúde mental. E no caso da saúde mental especificamente, nós teremos uma equipe para fazer o acolhimento das pessoas em que eventualmente demandarem questões de saúde mental como forma de fazer aponte com o que a gente chama das redes internas, quer dizer, quais são os serviços que nós temos na UNB que podem acolher a situação de saúde mental, e externas, que são realmente a UPA, hospital e centros de atenção psicossocial. Com equipes multidisciplinares e formação continuada para humanizar a Universidade, a Direção pretende realizar ações de prevenção e promoção de saúde e atenção psicossocial através de diversas práticas. A comunidade vai encontrar várias possibilidades de participação. Estamos organizando grupos de acolhimento para as práticas integrativas em saúde, as PIS. Então, as práticas integrativas em saúde são várias práticas que têm como objetivo fundamental criar espaços de compartilhamento, de fortalecimento, de promoção da saúde e de cuidado da comunidade. TV Suprem. Para uma nova consciência. Uma nova televisão.